Aconteceu nesse último sábado a primeira eliminatória dessa segunda fase para que a gente possa definir na seletiva do dia 20 de maio quem será o próximo inscrito para o Regional de Karaokê visando o Campeonato Brasileiro em setembro e o Campeonato Mundial de Karaokê em novembro no Panamá. Veja aí a atuação dos concorrentes do último final de semana. Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pais Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite meia nesse sabor Pega a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar And some is like a crowd Some is strong and still Or some a way of living Or some a way to feel And some say love is holding on And some say letting go And some say love is never seen Some say that I'm gone As coisas tão sombrias Na hora de partir Por que não se abrir Se o que vai é o sentimento E não palavras quase sem Precrassoeiras É do bem se enganar E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Coração alado Desfolharei meus olhos Eu passo um piano forte L'amor de lantana Eu me vou perder E vou perder E que espesso o céu É ser doido e sensual A boca pica em testa É um pulho que não faz mais mais E vou perder E o sol me faz I know it sounds funny But I just can't stand the pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me good enough That all I can You see a big store In the barrel Yeah No próximo sábado Às 11 da manhã A competição continua Se liga A competição continua A competição continua A competição continua E aí